MÚSICA Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou levando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar, porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Boa noite Boa noite, começando o Jovem.com dessa noite Boa noite, meninos Mais uma vez aqui com a gente Boa noite Daqui a pouco a gente vai ficar funcionário aqui da TV Olha só Prazer estar aqui, viu Prazer é nosso Boa noite Que música linda é essa, não? Essa música é Essa música aí na verdade ela é É uma oração Isso, na verdade é uma filosofia de vida, né? Então, tanto é que demoraram muito Pra compor essa música aí Foi só É linda essa canção E aí, Fabrício, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui, viu? Obrigada, a gente que agradece Vocês serem, assim, sempre gentil Aqui com o pessoal, com toda a equipe Com o programa Muito obrigada Boa noite Mesmo, bom demais Boa noite pra você que tá em casa Tá começando então o nosso Jovem.com dessa noite O tema de hoje é A mídia é a dona da verdade A gente vai saber com os jovens, com os convidados E com você também Vem com a gente Está começando Jovem.com Boa noite Meninos e meninas Boa noite, tudo bem? A gente recebe a Patrícia Oliveira Ela que é a nossa convidada de hoje É diretora de comunicação da PPRESS Isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo Sou jornalista também Boa noite Boa noite Tô feliz por estar aqui Obrigada a presença de vocês Todo de jovem.com Adorei Um público todo elétrico Não é? Todo inteligente É muito bom É muito bom E aí você vai falar se a mídia é dona da verdade ou não Vamos lá William Agib, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem pessoal, banda Legal Prazer estar aqui mais uma vez Sandra, boa noite Boa noite A Sandra que é a nossa psicóloga Todo o programa aqui Psicóloga Transpessoal Tudo bem? Tudo bem, obrigada Padre Jorge, mais uma vez Que ótimo ter você aqui Boa noite Boa noite a todos Eu que agradeço o convite de estar aqui Muito obrigada Jovem.com Jovem.com Boa noite aos meninos Que enquanto a gente fala Eles vão desenhando Tudo que a gente coloca aí Sai pela nossa boca, né? Nossas expressões Boa noite Corvo Joia? Prazer ter você aqui Corvo da Escola de Desenhos Corvo Prazer ter você mais uma vez Grilo? Boa noite Papel? Aí, caneta, lápis, borracha Nem borracha vocês não precisam, né? Sai tudo tão perfeito pra que é borracha Que ótimo Prazer ter vocês aqui Muito obrigada E vocês, meninos e meninas No jovem.com Esse programa é feito pra vocês Muito obrigada pela participação, viu? De estarem aqui Obrigada mesmo E eu começo perguntando pra vocês Eu queria que vocês me falassem A mídia é dona da verdade? Quem é que vai falar sobre isso? Eu Oi, boa noite Meu nome é Luana Oi Luana E eu acho que a mídia não é dona da verdade Ela manipula a verdade por saber Como vai ser depois Como ela vai se tornar uma verdade Depois que todo mundo começa a acreditar naquilo As pessoas leem algo na mídia Principalmente nas redes sociais E acabam acreditando E é que nem aquela frase Uma mentira contada mil vezes Passa a ser verdade Não Eu não concordo com isso Eu também não Porém é o que acontece Porque é cômodo acreditar Quem mais gostaria de falar também aí sobre Se acredita que a mídia é dona da verdade ou não? Oi? Tudo bem? Boa noite, Tuca Boa noite Seu nome? Davi Oi, Davi Qual a sua opinião sobre a mídia? A minha opinião é que Esse assunto já virou um assunto muito ululante Sabe? Que por mais que a gente fale várias vezes Todo mundo já sabe a verdadeira história E que a mídia não é dona da verdade Eu não usaria esse termo Mas sim que ela é a Digamos, como a Luana falou Ela controla a verdade E de um ponto de vista que ela quer usar E a gente Não vou generalizar Mas como a maioria tem a mente fraca Eles A gente acaba catando Nem sabendo Pegando a base Se isso é verdade ou não Ok, então Mais alguém quer fazer uma colocação sobre a mídia? Oi, boa noite Boa noite Seu nome? Meu nome é Rebeca E eu acho que é uma pergunta bem complexa Pois, ao meu ver Não existe verdade absoluta ou mundial Cada um tem que desenvolver e refletir Sobre seus próprios conceitos E isso já nos leva a uma conclusão de hipocrisia Pois quando se dá muito ouvido à mídia A gente acaba recebendo essa informação Esses fatos, que podem ser falsos Mastigados E isso ocorre de forma muito sutil Mais sutil que mensagens subliminares Ou então que uma ditadura Sabe, se a gente não toma atento Se a gente não tem um pouco de vontade Para pensar A gente já está ali no meio daquilo tudo Alienado, como o David disse Bom Agora é com você Patrícia A mídia é dona da verdade Você já viu que para esses jovens A mídia não é a dona da verdade Para eles Uma coisa tem que ser muito mais profunda Quando um fato chega Na mão de cada um E você? Eu achei fantástico Primeiro que É uma geração que já vem conectada Eles são Eles já envolveram algumas outras coisas Porque a minha primeira pergunta E o que a gente Nós que trabalhamos com comunicação A gente se pergunta todos os dias É O que é a mídia hoje? Porque há um tempo atrás Nós tínhamos isso muito claro Qual o papel da mídia? É o veículo de comunicação? É a TV? É a rádio? É o jornal? E aí quem eu tenho por trás disso? Eu tenho jornalista? Eu tenho editor? Eu tenho produtor? Eu tenho pessoas que Pegam essa notícia E levam para a gente Então Até um tempo atrás Isso era muito claro Agora É muito difícil generalizar Porque é como eu dizer Ah, os advogados São todos bons profissionais? Eu tenho bons e maus profissionais Os psicólogos São todos bons profissionais? Bons e maus Os padres São todos bons Eu tenho em todas as classes Alunos Na sala de aula de vocês São todos bons alunos? Não A mídia acontece a mesma coisa Ela é feita por pessoas E ali eu tenho Bons profissionais Tenho profissionais ruins Eu tenho Aí falando um pouquinho mais Assim lá atrás Então Eu tenho mídia que atende interesses Porque Ela não é uma ONG Ela precisa sobreviver Não que isso seja Motivo para fazer um mau jornalismo Porque eu posso realmente Destruir a vida de uma pessoa Com uma informação ruim Com um mau jornalismo O jornalista tem que responder Perguntas básicas Ele tem que dizer O que aconteceu? Onde aconteceu? Se eu souber E tiver alguém ali Que por que aquilo aconteceu? De que forma? Só que a conclusão tem que ser De quem assiste? A partir do momento Que eu começo a editar Para que aquela história Tome uma forma Isso é muito complicado Então a gente chama isso Do mau jornalismo Agora todos praticam O mau jornalismo Eu não posso dizer isso Agora o que é mais sério E tem causado assim Tem transformado a vida Da gente num caos É o que é a mídia hoje? A mídia não é mais Como nós conhecíamos antes A gente precisa de cabeças pensantes Não adianta você pegar Uma informação e dizer Ai, credo E passo pra frente Peraí Bom, a gente precisa De cabeças pensantes Eu vou perguntar então Pro William William, cabeças pensantes Como é que você vê A mídia nos dias atuais? Eu fiquei bem entusiasmado Com a manifestação dos alunos Que não estão comprando Gato por Weber Achei muito interessante E eu vi recentemente Até a Patrícia deve saber O Ibope divulgou A pesquisa da revista De mídia brasileira Ou revista brasileira De mídia Alguma coisa assim E 81, 82% Dos que se manifestaram Não confiam Nas redes sociais Enquanto os mesmos Entrevistados Continuam confiando Em rádio Em TV Em revistas Lendo muito jornal Não só o jornal papel Mas o jornal também O eletrônico Então é bem isso Que eles colocaram 82% Não confiam Em Facebook Nos blogs Instagram E tudo isso Então realmente As pessoas estão Recebendo informações Mas não estão confiando Podem até estar divulgando O que é pior Porque não acredita naquilo Mas está divulgando É, isso não é bom Não é bom E isso tem gerado Uma série de problemas Inclusive ocupando O judiciário hoje Com indenizações Por conta da divulgação Não sei se todos sabem Mas você compartilhar E curtir Tem levado realmente A dividir o pagamento De indenizações Quando a mensagem Ela é realmente Ofensiva A honra Das pessoas É lógico Que tem várias situações Cada caso É um caso Mas o receber E divulgar E continuar prejudicando Dentro do contexto Daquela mensagem Que é prejudicar De alguma maneira O concorrente Ou algum segmento Da sociedade Isso realmente Pode trazer repercussões Mas estou muito contente Porque ninguém aqui Está As pessoas estão preparadas Esses alunos Estão preparados Estão conseguindo Apreender O que realmente Deve ser considerado Como válido E propenso A ser divulgado E aquilo que deve ser Realmente jogado Para o bicho Descartado Bom A gente vai para o intervalo E volta já Continuando a falar Sobre A mídia é dona da verdade É rapidinho A gente volta já Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Sem me controlar Te pego Te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego Te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo no certo momento Ai, ai, ai Volta com o nosso Jovem.com O assunto de hoje é aqui Com essa moçada muito legal É A mídia é a dona da verdade? A internet, Sandra É a vilã dessa nova era das mídias? E essa pergunta vai para você também, Padre Jorge Não digo que seja vilã Mas o que a gente não pode deixar de colocar É que as mídias Elas são Elas envolvem a formação e o desenvolvimento do sujeito Elas interferem Ela cria modelos identificatórios Ela cria hábitos, costumes Ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia Principalmente desses jovens Eles estão criando um sentimento de identidade Então eles se preocupam com o que eles pensam deles Do que o outro pensa deles Do que a sociedade pensa deles Então eles são muito envolvidos Com toda essa questão Então a mídia Ela faz essa interposição Entre sujeito, psiquismo e o mundo Ela cria conceitos Que são internalizados, sim, pelo sujeito Viram atitudes Então a mídia influencia o sujeito Mas o sujeito também influencia a mídia Né? Agora o que eu acho interessante Que às vezes Essa análise que a doutora Sandra coloca Ela acontece de maneira, assim, implícita A pessoa às vezes não tem a consciência Do que está sendo passado e transmitido Né? É interessante que a internet As mídias, a WhatsApp A gente não vê tanto quanto um canal de informação Como um canal de entretenimento Né? E esse entretenimento que tem Uma dimensão de manipulação também Né? Acho que a gente deveria ter um olhar Também sobre isso, né? Ou antigamente Como a doutora A Patrícia colocou A repórter Dizia, né? A mídia É um ambiente de informação Hoje Deixou de ser um ambiente de informação É um ambiente no qual Eu também posso Me colocar como sujeito Posso colocar como programador Né? A gente vê aí Em várias mídias O que acontece As pessoas fazendo seu sucesso Etc e tal, né? E claro Com um objetivo próprio, né? A questão do marketing também Que direciona ao público Alvo, né? Então, acho que seria interessante Eu acho que é importante A gente colocar o aspecto positivo da mídia A gente não pode detonar só Eu acho que a mídia Ela tem Os meios de comunicação Elas são importantes Quando elas levam informação Conhecimento E propicia o desenvolvimento do indivíduo E a rapidez do acesso à informação Né? Então, acho que quando você tem Uma informação de opinião Você também tem que ter crítica Então, a gente não pode consumir Tudo que a gente recebe Sem questionamento E isso é nocivo Né? Nós somos Né? Conhecimento é liberdade Já dizia Marx Então, assim A gente tem que conhecer Questionar aquilo que está sendo dito Isso faz sentido para mim? Tem a ver? Né? Então, acho que a mídia tem um papel importante Ela tem um poder muito grande Né? A nível público Quando ela vai no cenário público Ela faz um papel de comunicação social importante É uma prestadora de serviço Né? A gente não pode deixar de também colocar Alguém quer fazer alguma pergunta? Para a Patrícia? Para o padre? Para a Sandra? Para o Najib? Eu gostaria de saber Para qualquer um de vocês Que quiserem responder Vocês acham que O sistema em que a gente vive Influencia nessa questão da mídia E a comparação com o trabalho de antigamente Tipo, que antes Agora que a gente estuda a história Nós vivemos que o trabalho antes Também alienava Porque por ser algo automático A gente pode comparar a mídia Ao trabalho de antigamente também? Luana Imagina que daqui a pouco Minha opinião E eu vou dizer para vocês o seguinte Também não pode acreditar no que eu estou dizendo Né? Será que o que eu estou dizendo faz sentido? Será que o que nós estamos dizendo faz sentido para vocês? Então nós Essa não é a verdade Porque a verdade absoluta não existe Agora Quando nós apagarmos tudo isso aqui E nós fomos embora para casa Isso é mídia Né? Nós estamos fazendo mídia hoje Nós apagarmos tudo e fomos embora para casa A estrutura deixa de existir Né? A comunicação deixa de existir Então o que faz isso aqui acontecer? Né? Somos nós Eu Você Então nós só temos o trabalho aliena Qualquer coisa pode alienar se você Volto a dizer o que eu falei no início Se você não pensar Qualquer coisa Nós estamos aqui discutindo Mas se eu estivesse falando E vocês todos apenas aceitando Consumindo Como disse a doutora Nós estamos alienando Mas não Ao contrário disso Nós estamos discutindo E quem faz isso Não é esse espaço mídia Não são as câmeras de TV Que estão ligadas Quem faz com que isso seja Não alienante São vocês que estão sentados aí É isso que a gente precisa entender De uma vez por todas E eu tenho visto Uma geração vindo aí Muito parecida com vocês Tem muita gente alienada Mas eu tenho visto muitos jovens Pensantes Inquietos Insatisfeitos Com essa sociedade Alienante Que nós vivemos Questionando Então tudo pode alienar Né? A mesma coisa assim Comida faz mal? Não Só se você comer demais Ou só se você comer Sem saber o que você está comendo É a mesma coisa Qualquer coisa pode te fazer mal Se você não tiver consciência Do que estiver acontecendo Ô Patrícia Eu acho interessante O que você está falando Porque aí Eu acho que A gente tem que voltar Um ponto atrás A gente faz assim Precisa do pensamento crítico Mas para que esse pensamento crítico exista É preciso então Uma formação E que às vezes Talvez a mídia Ela é tão acelerada Nesse sentido Que não dá tempo Do sujeito Ter uma formação No qual ele possa dizer assim Isso é verdade Isso é mentira Acho que é interessante Que o ponto anterior A mídia É a gente se educar Para a mídia E não ter preguiça Preguiça de ler Porque Por que a gente vê Tanta internet também Tanta TV Por que as pessoas Vídeos Lotam os cinemas Para ver um filme De livros que estão Há anos na prateleira E ninguém nunca leu Porque Eu estou com preguiça Já que você está falando Sobre isso Eu vou para vocês aí E vou fazer uma pergunta Que é A Patrícia está falando Sobre leitura E tudo mais Como é que vocês Buscam as informações Qual é a mídia Que vocês mais usam Assistem a telejornais Leem jornais Revistas Ou a gente Quem tem um celular aí Para me emprestar rapidinho Só para eu pegar aqui Ou vocês Buscam toda a informação Só aqui No celular Nas redes sociais Como é que vocês buscam Essa informação Eu pessoalmente Eu prefiro buscar Em sites Em coisas que eu sei Que são confiáveis Tipo sites Mas geralmente Eu pesquiso Como antigamente Em livros Ou revistas Porque eu sei Que do que está ali Eu posso confiar realmente Porque aquilo não Pode ter sido manipulado Mas não foi Para uma coisa ruim Então eu prefiro Da maneira clássica Antiga Livros Ou revistas Ok Bom A gente vai chamar O nosso Jovem repórter A gente tem Jovem repórter agora É isso mesmo E ele também vai falar aí O que ele pensa Sobre a mídia Ele entrevistou Uma galera muito legal Então vamos Vamos conferir a matéria Com ele Será mesmo que a mídia É dona da verdade Estudos comprovam Que uma pessoa Que pega uma informação E primeiramente Até como verdade Antes mesmo De analisá-la Gasta Três vezes Menos Energia Do que Uma pessoa Que se põe Criticamente Em relação A essa mesma Informação Se continuar assim A mídia Vai estar criando Uma geração De alienados No Brasil E essa população Vai estar Cada vez mais Impossibilitada De resolver problemas Dentro da nossa sociedade Vejo que algumas pessoas Têm a dizer sobre isso Eu acredito Que a mídia Não seja Dona da verdade Como ninguém é Muitas vezes A mídia É usada Como instrumento De manipulação Em massa Mas também A gente precisa ver Por um lado positivo Que é a democratização Que vem acontecendo Na mídia Por exemplo A internet Onde as redes sociais Têm tomado um espaço De discussão E pluralidade De ideias Onde todos Têm os seus lados Seus pontos de vista E debatem Muitas vezes Saem brigas Mas estão debatendo Então Esse é importante Para a nossa democracia A diferença De opiniões E vários lados De onde vem a informação Para que se debate Se tenha realmente Um senso crítico Formado Sobre tais Opiniões Tais informações Ou acontecimentos Meu nome é João Victor Para o Jovem.com A gente conferiu Então o nosso Jovem repórter Que é o João Falando aí Sobre a mídia A mídia é dona Da verdade E eu perguntei Para esse pessoal Onde eles buscam Essa informação Jornal Revista A internet Como é que é isso Alguém mais Quer fazer uma colocação Sobre isso Ah eu busco No celular Mais prático Acho mais fácil também Mas eu não busco Em apenas um site Geralmente eu busco Em dois Ou até três E daí A partir disso Eu mesmo faço A minha opinião E eu não deixo Minha opinião Ser formada A partir dos meus amigos Tipo assim Muitas pessoas falam assim Ah eu acho isso Isso e aquilo Por quê? Ah porque meu amigo acha Não não tem Seu amigo achar Você tem que fazer A sua opinião Não ser influenciado Por seu amigo Porque geralmente Você fala assim Ah eu não sou influenciado Pela mídia Mas é influenciado Por outras pessoas Isso acontece muito Na escola também Tipo em tal grupo De amigos Você tá lá E eles vão falar Ah você é cafona Vocês não fazem isso E aquilo Aí você vai E por mais que você não Queira fazer aquilo Você acaba fazendo A gente sabe Que tem lá As tribos Não tem Najib Cada um tem um grupo Aí de repente A gente até classifica Ó a panelinha daquele A panelinha do outro Como é que a gente faz Pra que a gente realmente Possa ser ouvido Olha A Sandra vai falar Bom Tuca Você assistiu aquele filme Eu não quero assistir Não é uma coisa Que vai me agradar Não mas você tem que assistir Todo mundo tá assistindo Como é que eu me coloco Diante do meu grupo Pra que eu possa ser ouvido Olha eu acho que É aquilo que eu comecei A falar no começo Eles estão fazendo Uma construção de identidade Então o grupo É muito importante Pra eles O grupo é importante Eles se apoiarem Em pares Nessa fase Mas respeitar as diferenças Eu acho que eles conseguem também É uma geração Mutante Que a gente fala Mas que conseguem Olha você não curtiu Assistir 50 tons Mais escuros de cinza Ah você não foi assistir ainda Não não fui Ah Também não gostei Enfim As pessoas conseguem Eu acho que essa abertura Né Nessa Não sei vocês Respondam aí A galera Vocês sentem Que vocês conseguem Se colocar Pra um amigo Sim Sim Isso 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 Vocês conseguem Respeitar a opinião É uma geração Como a Sandra disse Acabou de falar Vocês são uma geração Que consegue ter mais respeito Pelo outro Mais tolerância Mais tolerância William É uma geração mais tolerante Sim Mais tolerante Mais receptiva Sim A essas variantes De gênero De opiniões Sobre religião Sexo Música Cultura Política Acredito que Na idade deles A quantidade de informação A respeito de tudo Que está acontecendo No cenário social Política Na minha época Tenho certeza Não tinha conhecimento Não sabia nem como funcionava A casa de vez Quem era um senador Quem era um deputado Hoje eles sabem A quantidade de senadores Deputados Que estão indo pra cadeia Que estão caindo Bom, já que você está falando isso É um negócio Fora de série Isso é uma mídia Eu ia colocar isso Essa é uma questão positiva Eu ia colocar isso A mídia nesse ponto É uma coisa muito importante Eu acho E é positiva E é uma mídia que provoca Eu tenho certeza Que tudo isso que está acontecendo 99% é resultante De uma mídia séria De mostrar O que está sendo feito Que organiza Exatamente Porque se não fosse a mídia Se a mídia só precisava No aspecto positivo Como que essas pessoas Teriam esse acesso Elas ficariam sem ver Outras realidades Ficariam só no grupo delas Então a mídia tem um papel Importante Social Político Educativo Educativo Patrícia A gente começou perguntando A mídia é dona da verdade Mas a gente precisa da mídia Fabrício e Gabriel Precisam da mídia Para divulgar o trabalho Se a gente pegar lá Quando os Beatles se formaram Elvis Aquela moçada Eles tinham uma outra forma De chegar até o povo Mas também era uma mídia E era uma mídia De alcance mundial também Então a gente precisa da mídia A gente precisa disso Não com certeza Isso que eu ia até falar Porque hoje em dia Ficou muito mais fácil Até para Para divulgação do nosso trabalho Porque Antigamente Era um pouco mais restrito Então hoje Você usa na internet A gente pode fazer muita coisa E é do meio gratuito Não precisa Não ter aquele custo Então Para a gente Assim No nosso trabalho Ficou bom Porém Tem pessoas Que usam Pelo lado negativo Da coisa Mas o nosso Ficou bom Pelo meio da divulgação Quer falar alguma coisa Fabrício? É Na verdade Também a mídia Ela manda coisa boa Mas também ela põe coisa ruim E no caso Nós Tem muitas duplas Muitos cantores por aí Que também está aparecendo Que muitos são ruins Mas uma fatia também é legal É boa Então a mídia está aí Para quem quiser Bom Eu sei que a gente está quase terminando Aqui o nosso jovem.com Eu acho que a questão da A questão da democratização da informação Que é muito importante Isso que Foi colocado por eu A gente está conseguindo divulgar Sem ter um custo Antigamente E se você não Tivesse recursos Para divulgar o seu produto Sua imagem Sua música Até o próprio rádio Você não conseguia Então é complicado Essa democratização Que é muito importante Quer dizer A mídia Ela realmente é o centro Ela é importante na vida da gente E aí eu te pergunto Patrícia A gente está quase terminando o programa Então rapidamente Queria que você falasse Para esses jovens aqui Como é que eles podem Qual é o aparato Para eles Terem o discernimento De saber Isso é certo Ou isso está errado Realmente é buscando É buscando através do que chega Para eles Mais informação sobre aquilo É questionar É perguntar Não acreditar em nada Do que venha para você Nada Em absoluto E buscar fontes Aos poucos Você vai descobrindo Quais são suas fontes confiáveis Mais do que isso Leiam coisas De fontes Que vocês não acreditam Não para Até para você poder comparar Leiam livros Que vocês não gostam Inclusive Leiam jornais Que vocês jamais leriam Vai na banca E diz Olha Hoje eu vou ler isso aqui Eu vou pegar um valor Eu vou pegar um Estadão Eu vou pegar uma folha Hoje eu vou ler um caderno de política Inteiro Façam isso Comecem a ter uma bagagem De informação Que isso é seu Tá bom Patrícia Tá bom Muito obrigada Gente eu sei Eu também queria ficar conversando O programa é legal É muito gostoso Eu faço lá um número de perguntas E aí eu só consigo fazer duas Três Porque a gente vai falando Eu queria agradecer você Padre Jorge Muito obrigada Eu que agradeço mais uma vez Eu por estar aqui Obrigada por participar Ouvindo as discussões Aprendendo Acho que é um ambiente interessante Muito obrigada Te encontro no próximo Jovem.com Padre Jorge também Ele disse que vai participar Muito mais Com a gente Vai dividir o sofá William Obrigada viu Mais uma vez Por participar com a gente Que ótimo Muito bom .com Legal Ótimo Patrícia Da agência Ppress Obrigada por você ter vindo Ter conversado com essa moçada Valeu viu Obrigada E eu queria convidar Esse grupo Para conhecer a agência A gente poder sentar um dia ali E falar um pouco mais Sobre jornalismo Sobre como Até para vocês começarem a ter Esse Viu Que bacana O que vocês acham realmente Sobre isso Estão convidados Meninos e meninas Obrigada a você Foi muito bom mesmo Meninos e meninas Muito obrigada O programa é feito para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Foi muito bom ter vocês aqui Viu Valeu mesmo Corvo Meu querido Muito obrigada Viu Daqui a pouco você vai presentear o pessoal E tem desenho Vamos ver né Olha só Olha só Quem mais Muito lindo Essa aí eu acho que a gente presenteia esses jovens maravilhosos né Para deixarem lá no Marciano Ah mas aí você termina agora né E você Que lindo O que é legal gente É a gente ver O olhar de cada um Como é bom isso no ser humano né Grilo obrigada mais uma vez E muito obrigada mesmo gente Mas antes Rapidinho Alguém quer deixar uma dica de um livro Ou então de um seriado Um filme que assistiu Bem rápido para a gente finalizar É o leitor Porque ele cita bastante essa coisa de estereótipo E acontece na segunda guerra mundial Que é muito interessante Obrigada Fabrício Gabriel Obrigada mais uma vez A gente volta semana que vem Agradecendo aos cinegrafistas Aos meninos aqui Que fazem o Jovem.com acontecer E também a Fernanda O Jefferson Camargo Que ficam na técnica Orientando todo mundo Para você que está em casa Muito obrigada Minha gratidão a você Aproveite muito bem aí Todas essas informações Que a gente colocou no dia de hoje Até a próxima Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro Está entre os nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nossos casos teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber Que independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Eu preciso saber o que a gente fez amor Eu preciso saber o que a gente fez amor Eu preciso saber o que a gente fez amor